É, bom, vamos pra mais um, esse aqui deve ser positivo. Eita, Thiago Santos, vou falar um negócio pra você, alguém tem que contratar esse artista aí, viu? Bob Tripel é um vagabundo, rapaz. Fica aí fingindo que tá chorando, falando que tá passando mal. Tava lá, mandando mensagem lá, falando que o Tidra era um mito, não vi a hora dele chegar aí, colocar a voz aí no telefone. Tem nem vergonha na cara essa bundiça, rapaz. O tio me tirou sem vergonha.